Bom dia, pessoal! Olha a minha cara inchada de cansaço, acabei de acordar, nem mente, eu escolhi ainda, que eu vou tomar banho. Olha, meu cabelo amanheceu assim, ele tá coçando bastante na minha cabeça, bem olhoso. Eu não vou pentear ele, porque eu fico com medo de arrebentar, mas ele acordou assim, ó. Desse jeito, assim. Eu vou lavar ele. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar e vamos ver, né? E aí 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 Obrigado.